Olá pessoal, o nosso pocketbook de hoje é este aqui de Jeff True, Mastering the Complex Sale. Faça uso deste guia para aprender a metodologia que vai te ajudar a criar estratégias para vendas complexas e de alto risco. Vamos lá, o autor Jeff True oferece um método que pode ajudar qualquer um com as vendas. Essa abordagem consiste essencialmente em analisar a venda pela perspectiva do cliente e envolvê-lo no desenvolvimento de uma solução para o seu próprio problema. Bacana isso, hein? O livro oferece lembretes úteis sobre a importância de pesquisar individualmente os clientes, escolher a melhor forma de se inserir em uma organização e outras boas práticas. Esse método para conquistar vendas multinível é com muitas etapas. Ele pode ser altamente trabalhoso, tá? E com um grande volume de pesquisas, mas é amplamente efetivo. Você vem comigo? Gente, esse livro aqui é de 2010. O autor Jeff True ensina como desenvolver estratégias para vendas complicadas e de alto risco. Essa obra possui 271 páginas, tá? É dividida em três partes e tem nove capítulos. Quer adquirir essa obra para você ter em casa? No nosso blog tem o link e você pode comprar. E quem é esse Jeff True? Ele é presidente e também CEO da Prime Resource Group. E como tal, projetou e implementou programas de transformação e de desenvolvimento profissional para empresas como Shell, Siemens, Microsoft, para outras empresas, Startup, Fast Track. Além disso, gente, olha o currículo dele. True tem um histórico de 3.500 palestras e seminários, sendo autor de diversos bestsellers. Bom, seguimos então mostrando para você, para quem quer este livro, já que ele manja tanto do assunto, né? É indicado para todas as pessoas que trabalham com vendas e desejam ampliar suas habilidades e para aqueles que gostariam de trabalhar com vendas. As principais ideias do livro são Vender é mais desafiador nessa era de complexidade. Vender significa gerenciar decisões, mudanças, expectativas e relacionamentos. Não foque em transações, foque em relacionamentos. Venda com o sistema, etapas organizadas. Faça o perfil do consumidor ideal e combine consumidores reais com o perfil. Faça perguntas, isso é mais poderoso do que contar histórias. Coloque-se no lugar do consumidor, você faria isso que está propondo? Sistema de vendas, tira o melhor de uma personalidade vendedora. Analise e meça o desempenho, aprenda com seus erros e seja flexível quando as circunstâncias mudarem. Vamos apresentar neste resumo, dividido em algumas partes, tá? Olha só. As eras das vendas, mude junto com o mundo, vendas metódicas e identificando e envolvendo o cliente. É sobre isso que nós vamos começar agora, nesta parte 1, neste overview. As eras das vendas. Durante os últimos 60 anos, a prática de vendas passou por três eras, das quais falaremos agora. A era do roteiro. Na década de 50, o vendedor trabalhava com técnicas para manipular o consumidor e fazer o que ele queria. Os treinamentos de vendas eram focados em criar o caso, aprender a se defender das objeções e partir para o acordo. Exceto em telemarketing e em vendas de carros usados, essa abordagem de venda era praticamente extinta. A era de resolução dos problemas. Nos anos 70, os materiais de treinamentos de vendas passaram a enfatizar a ação de escutar, criar confiança e desenvolver uma relação. Em vez de um manipulador persuasivo, o vendedor se tornou um solucionador de problemas. Essa abordagem sobreviveu e foi a fundação de muitas estratégicas contemporâneas de vendas. Como muitos representantes de vendas continuam a utilizar essa técnica, ela não é um diferencial. Sua ênfase em fazer perguntas e em ouvir as respostas assume implicitamente que o cliente sabe exatamente o que deseja, o que não acontece sempre. Contudo, muitas vezes os problemas são tão complexos que os consumidores não conseguem ter um entendimento completo sobre eles. A era dos consultores. Em nossa era contemporânea, o vendedor apresenta ao cliente soluções e ideias que ele não seria capaz de desenvolver sem ajuda. O representante de vendas resolve problemas tanto para o cliente como para a sua própria organização. O responsável pela negociação deve levar em conta o custo-benefício para a sua empresa e para o consumidor. Overview 2, parte 2. Mude junto com o mundo. Na segunda parte, nós vamos falar sobre as mudanças do mundo e sobre como fazer para acompanhá-las. O mundo atual está em constante mudança. O ramo de negócios fica cada vez mais competitivo, gente, enquanto produtos e serviços estão perdendo suas singularidades e se tornando commodities. As companhias tentam competir ao oferecer produtos mais complicados, personalizados e direcionados, o que aumentou a complexidade do mercado. A boa notícia é que excelentes vendedores têm segurança na carreira, já que são necessários para entender e explicar produtos e serviços cada vez mais complexos. Hoje em dia, o modelo para a venda é online, com os consumidores, customizando seus sistemas e fazendo pesquisas por melhores preços. Enquanto isso, o ambiente corporativo se torna cada vez mais complexo. Organizações amplas e descentralizadas tornam difíceis a identificação do tomador de decisões. As questões financeiras são muitas vezes tão importantes quanto as questões técnicas. A globalização coloca mais países e culturas nessa mistura. Os consumidores estão sufocando as cadeias de suprimentos e demandando relacionamentos mais próximos, apesar de não parecerem dispostos a pagar um preço mais alto por isso. O mundo fica cada dia mais complexo e competitivo. Ainda assim, muitas organizações continuam atadas a velhos costumes, já que muitos de seus vendedores são nostálgicos em relação à era do roteiro do século passado e blá blá blá, né? Fazer uso dessas técnicas pode te levar a cair em três armadilhas. A armadilha da suposição, abordagens convencionais, supõem que um vendedor pode aprender os objetivos, prioridades, necessidades e critérios do consumidor apenas fazendo pergunta. Isso também significa acreditar que o consumidor tem um bom e sólido processo de tomada de decisão. Isso pode estar longe da verdade. Alguns consumidores podem não ser capazes de analisar, avaliar e comparar características e benefícios de produtos e serviços que eles não compram frequentemente. A armadilha da apresentação, as organizações focam em apresentações, mas geralmente não são muito efetivas. Equivalem a palestras unilaterais que atraem pouca atenção do cliente e geralmente se parecem muito umas às outras. A armadilha de discutir com o cliente, essa é danada, viu? Quando consumidores fazem objeções, vendedores normalmente tentam contrariá-las, o que era um componente marcante na era do roteiro. Mas contrariar objeções em uma venda pode se apresentar como um terreno perigoso, que posteriormente leva a dificuldades com o cliente. A frustração pela complexidade, por um mal entendido, inevitavelmente por falhas de comunicação, significa uma dinâmica bem perigosa. Overview 3, parte 3, vendas metódicas. Os vendedores com melhor desempenho possuem uma metodologia de vendas que consistem em sistema, habilidade e disciplina. Nesse overview, vamos falar sobre essa metodologia. Sistema significa uma abordagem organizada com passo a passo e procedimentos bem definidos. Habilidade é uma combinação de conhecimento, ferramentas e técnicas. Disciplina é uma atitude mental e emocional. Desses três elementos, a disciplina é o mais importante, pelos seguintes motivos. Reconheça que você está pedindo aos clientes para mudarem. Toda solução para qualquer problema requer alguma modificação. E uma transformação requer uma decisão pessoal ou organizacional de realizar as coisas de maneira diferente. Uma venda não é apenas uma questão de analisar as características e benefícios. Uma venda é sobre mudança, o que é difícil e arriscado. Para vender uma alteração ao cliente, você precisa guiá-lo para uma série de passos psicológicos e emocionais chamados de a progressão para mudança. Essa progressão vai desde um sentimento de plena satisfação com a atual situação até um estado de crise, quando uma mudança é inevitável. Foque em desenvolver a empresa do cliente. Invista tempo em aprender tudo o que puder sobre as finanças, problemas, desafios e oportunidades da organização do cliente. Então, construa uma proposta capaz de fortalecer a sua empresa. Se você não tem nada que possa ajudar, não perca tempo tentando vender para esse cliente. Corra para onde você é necessário. Construa confiança. Seja uma combinação de médico, melhor amigo e detetive. Médicos prescrevem terapias baseadas nas necessidades de um paciente, agindo de maneira profissional com o problema, como deve ser feito. Os melhores amigos colocam seus interesses em primeiro lugar e já os detetives prestam bastante atenção nos detalhes e fazem perguntas. Depois da disciplina, a habilidade é crucial. Esse elemento é baseado no seguinte tripé. 3.1. Vamos lá. Pessoas. O sucesso em vendas depende de atingir as pessoas certas e reuni-las. Os consumidores podem não ter um processo efetivo de tomada de decisão. E é o trabalho do vendedor ajudar. Como um produtor de cinema, um profissional eficiente, reúne um elenco de personagens, inclua pessoas da organização do cliente que podem ajudar a esclarecer o problema e a especificar a solução. 3.2. Perguntas. Perguntas efetivas são verdadeiros diagnósticos. Eles revelam a situação do cliente em relação às referências, preocupações alternativas e suposições. 3.3. Sequência. Uma venda complicada requer uma série de decisões e não apenas uma. Vendedores eficientes guiam os consumidores pelo caminho com menor resistência através de uma sequência de decisões. Quando o cliente faz uma objeção, significa que alguma etapa foi deixada para trás. O processo chamado de ponte para mudança estabelece os objetivos, responsabilidades, critérios para o sucesso, portanto, preocupações específicas e as consequências disso por parte do seu cliente. A partir disso, você oferece uma expectativa autêntica de que seu produto vai resolver os problemas do consumidor. Finalmente, o sistema também chamado de processo primário é o que coloca a habilidade e a disciplina em prática. Dever de casa. Identifique os consumidores que são mais suscetíveis a mudar. Nem todo interessado é um cliente em potencial. Selecione os consumidores de maior probabilidade baseado em suas pesquisas. Desenvolva uma estratégia baseada nas circunstâncias e necessidades específicas do cliente. Detecção. Conduza os clientes através de um autoexame para identificar e diagnosticar suas necessidades. Pesquisas mostram que essa é a parte mais importante da venda, pois é nela que os consumidores fazem decisões enquanto detectam seus problemas. Siga o ritmo imposto pelo cliente. Não se apresse, não faça perguntas óbvias ou meramente retóricas. Arquitetura. O vendedor e o interessado cooperam para encontrar a melhor solução para os problemas identificados durante a fase de detecção. A melhor solução é aquela que apresenta o menor risco e maior retorno possível. Entrega. Como o cliente ajudou a montar a solução, o propósito da etapa de entrega é aumentar a confiança e o apelo do consumidor para com o vendedor. Overview 4, parte 4, identificando e envolvendo o cliente. Os melhores profissionais de vendas investem cuidadosamente seu tempo e esforço, focando nos recursos de vendas em que a probabilidade de retorno é maior. Nessa parte 4 abordaremos os pontos mais críticos. Entenda o que você está propondo. Saiba o valor da sua proposta. Ela é fundamental para identificar os maiores interessados. Monte um perfil do seu consumidor ideal e depois construa um plano para ligar para os interesses que mais se adequam a esse perfil. Pesquise sobre o interessado, meu povo. Utilize recursos tecnológicos. Atente-se para os objetivos financeiros de qualidade e competitivos do cliente. Leia seus relatórios fiscais e conheça o CEO. Aprenda a cultura da empresa. Seja atípico. As pessoas normalmente não confiam em vendedores, então tente não se parecer muito com um. Encontre o melhor local para adentrar na organização do cliente. Esse lugar é através da pessoa que está vivenciando o problema. Aprenda tudo o que for possível sobre essa pessoa, sua carreira, responsabilidades e preocupações. Forneça informações ao cliente. Não foque sua primeira ligação telefônica em conseguir uma reunião. Em vez disso, dê ao cliente as informações que você, de antemão, sabe que ele necessita. Construa a base para a fase de detecção. Concorde em ungariar valor ao ajudar o cliente a ter um melhor entendimento do problema para que juntos vocês possam trabalhar para achar soluções. Vendedores eficientes conseguem a cooperação do cliente na identificação, análise, quantificação e busca por uma resolução para a problemática enfrentada. O que é que os outros autores estão dizendo? Em Spincellen, o autor ressalta que a qualidade das perguntas feitas é crucial para o processo de negociação. Em A Bíblia de Vendas, o autor deixa um recado. Seja sincero com os clientes. Se você quiser ajudá-lo, o sentimento será recíproco, pois isso auxilia o processo de criação de confiança e até mesmo de fidelidade a seu serviço. No livro Os 25 Hábitos em Vendas, os mais bem-sucedidos vendedores, o autor salienta que não se deve usar truques, como afirmar que as pessoas acabou de ganhar um sorteio. Os vendedores de sucesso inspiram confiança. A marca de um bom líder tem visão, merece respeito, é responsável. Tem um claro senso de direção e confiança. Então, se você quer que confie em você, passe confiança. Mas aí, Lili, como é que eu posso usar isso na minha vida? Olha só. Em todas as etapas da venda, permita que o cliente saiba que você vai se afastar se o valor que está apresentando não satisfizer as necessidades do interessado. Lembre-se, gente, que um pedido não é uma relação. Seja consciente e digno de confiança, afinal, vender não é uma arte criativa. Os resultados aparecem de maneira consistente quando a metodologia usada é correta. E aí, o que você achou? Quer entender mais, ler com mais detalhe todos os pontinhos deste livro? Entre no nosso blog, lá tem o link, você clica e já pode comprar direto. Obrigada pela sua participação, dê o seu feedback, curte, compartilhe esse vídeo e eu te espero no próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho